Zacarias capítulo 12, a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém com um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, para todos os que carregarem com ela, certamente serão despedaçados e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá, abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá com uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre as cavelas e a direita e a esquerda, eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem transpassaram e o prantearão com quem pranteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Radá de Rimón no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natan à parte e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte e suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte e suas mulheres à parte.